Acesse o nosso site. Seja funcional e cheio de personalidade, a shoulder bag havaianas cor coral é a combinação perfeita de estilo, praticidade e modernidade. Com um design compacto e uma cor vibrante, ela é ideal para quem deseja se destacar em qualquer ocasião. A tonalidade coral é única e traz um toque de energia e frescor ao seu look, combinando com diferentes estilos e ocasiões. Use como pochete ou shoulder bag, adaptando-se às suas necessidades. Seja para passeios, eventos casuais ou viagens, ela é sempre uma escolha prática. Apesar de ser pequena, possui espaços.